Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Gente, já choveu muito aqui Muito, 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 muito Deu uma encheada Peguei e fui na rua Comprar umas coisinhas, vou mostrar pra vocês Meu marido não vai nem trabalhar Porque tá chovendo, assim, choveu muito Muito, muito, muito E parece que vai chover mais ainda Então vou mostrar pra vocês, fui fazer umas comprinhas ali De uns lanchinhos, algumas coisas pra gente A gente não tinha almoçado ainda, né? Então eu vou mostrar pra vocês Anda tudo caro, gente Eu, tá chovendo, meu marido não vai trabalhar É... Porque tá chovendo muito, né? E tem umas partes aqui que alaga Daí eu falei pra ele assim Ah, vamos fazer um lanchinho, não sei o que Aí beleza Vamos fazer um lanchinho, aí fui comprar algumas coisas Fui comprar algumas coisas pra casa também Daí pra lanchar, eu comprei essa lasanha Essa aqui foi 13 Essa daqui foi 11 e pouco Essa daqui foi mais barata Eu amo essa pareziense Aí eu comprei essa daqui, bolognese Que ele pediu Comprei esse figadozinho aqui pros cachorros, né? Comprei uma Fanta Comprei uma Pepsi Nossa, minha toalha, tô vendo aqui agora gravando Tá toda suja Ai, ai Andaram comendo aqui, derrubaram com um monte de coisa Agora que eu tô vendo Porque tá batendo a claridade do flash Aí comprei essa batata palha Comprei essa coxa sobrecoxa Que está R$10,90 na promoção Daí ele falou assim Ah, acabou a margarina Cheguei lá, ó R$7,00 Comprei Tava fazendo um teste Pra ver qual esmalte que eu ia pintar Aí eu nem limpei Porque eu vou tirar Aí eu saí com a unha pintada A outra unha sem pintar Uma coisa linda Comprei esse biscoitinho aqui pra mim Deu R$70,00 e poucos Comprei esse sabonete Comprei esse biscoito aqui pro meu marido E pros cachorrinhos eu comprei Esse negocinho aqui diferente Que vem frango com ervilha, cenoura no molho Dessa marca Essa marca aqui é boa Gente, R$70,00 e poucos Deus me livre Muito caro, né? Mas é isso aí Gente, troquei a toalha da mesa Ai, Deus Tava muito Isso aqui é mancha mesmo É, troquei a toalha Aí aqui, ó Essa aqui Já tá pronta Tava borbulhando isso aqui Tô fazendo a outra ali Agora meu marido já abriu a batata palha pra pegar Aí já coloquei aqui, ó Meu prato dele Já esquentei o arroz Tô fazendo a outra agora Que essa aqui, ó Tá muito quente, gente Muito, muito, muito quente Dá tempo que aí A outra é minha Essa aqui é dele Claro que eu não vou comer toda a minha, né? Mas aí Essa daqui já vai tá mais fria E a outra já vai tá pegando fogo, né? Ele não gosta de comida muito quente mesmo Pra esquentar o arrozinho ali Daqui a pouco nós vamos papar Essa aqui é a pareziência, gente Ó, ficou pronta Ó, o queijo por cima Já vou aqui pro meu segundo tempo Primeiro tempo eu comi só um pedacinho de nada Do meu marido E bem pouquinho de arroz e batata Agora eu vou comer Aí Eu deixei esse pouquinho aqui Pra eu botar na ração do cachorro Dos dois E aqui, ó Já comeu dele ali Ele vai pegar um pedacinho Que do meu pra experimentar Comprei farinha de trigo Essa farinha de trigo Tá com a data de validade boa Comprei a 3,99 Comprei 3 quilos Ela vai vencer Acho que daqui a um mês Tá ótimo Dá pra usar Vou guardar na geladeira Comprei Um quilo de açúcar Esse Biscoitinho da Richester Comprei Esse músculo Tá Que eu vou fazer É Vou fazer com ele estrogonofe Comprei esse refrigerante Foi 3,98 Seis e pouco esse Óleo Um e pouco esse Tipo o granulato natural É, granulato natural, né Tipo, eu ia falar tipo Guaravita Né Que é da Leão Batata Cebola A minha unha Tirou esmalte Coisa horrível, gente Esmalte não dura Com dois dias Já solta tudo Limão Que tá parecendo laranja Comprei um pouquinho De banana ouro Pros cachorros Tomate Ali é laranja Tá E Aí aqui tem a compra Do mercado E a compra do sacolão No mercado Deu quase 40 No sacolão do 22 Tá tudo muito caro Mais uma comprinha Eu comprei esses dois Miojo Pra poder fazer Pra mim comer Comprei essa calabresa Esses dois cremes de leite Que esse creme de leite É pra fazer estrogonofe Com a carne, né Comprei esse guaraná E comprei outro Desse molhozinho aqui Pra colocar na comidinha Dos cachorros Agora eu fiz um miojo Pra mim comer Ah, mostrar pra vocês Aqui uma coisa também Eu comprei Esse pó de café Da União Pra poder experimentar Né Eu comprei ele No No presunique O dia que eu fui Com a minha amiga Pessoal Outro dia por aqui Vários dias Por aqui Deu muitos Mas vários dias Por aqui Eu dei uma sumida Né Eu vou tá explicando Depois pra vocês Assim, o motivo Foi assim Foram motivos De trabalho Né Assim, são novidades São motivos de trabalho Essas coisas assim Então Eu vou Nessa sequência aqui Vou tá mostrando pra vocês Outra compra Que eu fiz Só que eu vou tá falando Pra vocês o que aconteceu Assim Eu descongelei a minha geladeira Minha geladeira tem uns 15 anos Ela tava fazendo um gelo Tava ficando bem grossa Assim ali naquela placa dela Assim Bem grosso Grosso mesmo Porque os Dois dedos Os dois dedos de gelo Que deu essa última vez Que eu descongelei O que que aconteceu Ela tava meio que descongelando Ela dava gelo Descongelava Ela não tava gelando muito bem Então Depois que eu descongelei ela Pra minha surpresa A geladeira Pifo Ela tá gelando o freezer Mas ela não tá gelando embaixo Tá Aí Bateu aquele desespero E nós estamos usando A geladeira da madeira do meu marido Ela tem uma geladeira Que fica ali no quintal E tem uma geladeira Que No quintal assim Na varanda dela Tem uma geladeira dentro de casa Ela tem luz Por sinal São aquelas geladeiras antigas Que são maravilhosas Gela Que é uma beleza Daí O rapaz veio aqui Ele me deu assim Uma notícia Que me deixou totalmente pra baixo Ele falou que Fica em 250 reais Pra trocar o filtro E colocar gás Só que se não Ele vai fazer um teste antes Se não for isso Provavelmente é o pilar Que ele falou que tem que mexer Ele até me mostrou a peça aqui Só que se tiver que mexer no pilar É lixo a geladeira Porque Essa geladeira Ela é muito boa Ela é grande Boa Essas geladeiras de hoje em dia Estão vendo uma geladeira pequenininha E uma geladeira nova Que tá quase 5 mil reais Daí ele falou que se tiver que mexer no pilar Que é lixo A minha geladeira Porque não tem como chegar no freezer dela Pra poder colocar gás lá em cima Porque tem uma placa atrás Aí eu fiquei tão assim Que eu falei pra ele assim Vou pensar O que que eu faço Porque meu marido queria comprar uma nova Eu se tivesse que Se não tivesse jeito Eu preferia uma geladeira Usada Porque eu prefiro trocar a cama Porque o nosso colchão Ele tá furando já As molas Furando a gente Que estourou Várias molas dele Tá Então o que que acontece Aí a gente conversou 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 O rapaz vai vir aqui Pra poder fazer o serviço A geladeira Aí ele vai me dizer Né Se realmente É o gás e o filtro Né Que ele vai mexer mesmo Daí ele falou pra mim Se for o pilar Ele não vai me cobrar Porque É lixo a minha geladeira Eu tô aqui desesperada Pensando Não queria comprar uma geladeira nova agora Não queria Não que é Mas vamos ver Vamos ficar com esse Né É Vamos ficar com isso aí Até sábado Eu tô gravando essa parte do vídeo Pra vocês Na quinta-feira Tá Eu vou Sabendo O que que é O que que não é No sábado Que é quando ele vai vir aqui Amanhã ainda é sexta Né Esse Esse vídeo vai sair pra vocês Provavelmente um pouquinho depois Né Mas No sábado Eu vou ter Certeza Realmente do que é Deus abençoe Que seja só o filtro E o gás Tenho esperança nisso Mas aí vamos ver Então vou mostrar pra vocês agora O restante das compras Que eu fiz Tá bom E Tô aqui pensando positivo Mais uma geladeira Mais uma comprinha Eu fui em três lugares diferentes Na farmácia Eu comprei Esse creme dental Estava marcando Quatro e dezenove Eu falei Vou levar dois Porque saia Três e oitenta e nove No cartão Da raia Aí na hora de pagar Saiu Três e oitenta e nove Daí o rapaz Falou pra mim Que o próprio cadastro Já é o cartão Só que aí eu falei Ah Depois eu volto aqui E compro Amanhã eu vou voltar lá E vou comprar mais Pra aproveitar essa promoção Porque esse creme dental Ele tá muito caro Muito caro mesmo Então esse aqui Foi na raia No campeão Eu comprei Esse Sabonete Que eu nunca vi Mas era de erva doce Como meu marido gosta Eu comprei pra ele experimentar Comprei três Comprei esse desodorante Que foi nove e pouco E comprei Foi Cinco e oitenta e nove Eu acho Esse Desinfetante Tinha do pinho sol Mas eu falei Ah vou levar esse daqui Mas depois eu me arrependi Era pra trazer do pinho sol Mas depois eu compro Um pinho sol Né Vou trazer esse daqui Porque o último que eu usei Era pinho sol No extra Comprei Esse petisco aqui Que foi dois e quarenta e cinco Comprei essa azeitona Que deu seis e cinquenta e quatro Né Cento e sessenta e poucas gramas Tá caro a azeitona Lá no extra Comprei é esse a cem Eu ia comprar pão Pra fazer lanche Só que como eu vi Essas bandejinhas de a cem E vi que tava ó Vinte e três e noventa e novento quilo Daí eu resolvi comprar Comprei a azeitona Tem ainda uma massa de pastel Vou fazer um pastel Comprei esse seda Né Que Ele tá com o mesmo cheiro Do bomba de nutrição Por isso que eu comprei Que eu acho que o bomba de nutrição Não vende mais Eu acho que foi esse Que entrou no lugar dele Então eu comprei Comprei esse refrigerante Que ele estava Três e noventa e oito Que ele tá perto da data de vencimento Eu nem sei Qual é a data de vencimento Sei que tava escrito lá Né Que É Era próximo Ah tá Aqui É Sete Ih Sete do cinco Maio De dois mil e vinte e três Tá aqui o vencimento Não dá nem pra ver E esse arroz Esse feijão Que foi cinco e quase seis reais Esse feijão é bem bonzinho Eu gosto dele Gente aqui deu Quarenta e poucos reais no mercado Vinte e setenta e nove no outro E sete e pouco na farmácia Tudo muito caro né Tudo muito caro Deram dezenove pastéis Tá aqui Olha Esse aqui rasgou Esse outro aqui também rasgou Mas eu vou tentar salvar eles Tem mais uns ali Eu vou fechar esses aqui Vou fritar alguns Pra mim comer agora E o restante eu vou fritar Quando meu marido chegar Aqui ó Separei um pouquinho De carne pros cachorros Tá Gente Eu não tirei o esmalte Ainda da unha Eu pintei a unha depois As duas unhas Né Depois eu pintei de novo Mas Nossa Sai muito rápido O esmalte da minha unha Não sei porquê Deve ser oleosidade né Ficou assim Os pastéis já montados Tá Deixei aqui Aqui tem quinze Eu fritei cinco Eu já comi um Um ficou pelas metades Que tava quebrado Ai gente Tirou o esmalte Até que enfim Aí tá aqui ó Essas aqui eu vou guardar Ali na geladeira E aqueles quatro Eu já coloquei o guaranazinho Eu vou beber o guaraná E vou comer meu pastelzinho Vou comer meu pastelzinho Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá E até o próximo vídeo Agora eu vou comer meu pastelzinho Ó Ficou muito gostoso O guaraná tá geladerno Tchau